Olá, pessoal! Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e já ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação. Eu posto vídeos aqui de DIYs, corte e costura... Gente, tudo que vocês imaginarem tem aqui no canal, tá? Inclusive, dá uma olhadinha aqui no canal, porque tem mais de 600 vídeos ensinando a fazer vários tipos de peça. E detalhe, eu sempre disponibilizo o molde pra vocês gratuito em tamanho real lá no meu blog, tá? Gente, eu estou aqui com recebidos lá do Saia de Saia, lógico, né? Que é a minha ajudante. Já apareceu aqui, deixa eu dar uma olhadinha na câmera pra pegar ela. Aqui, ó. Ó quem já apareceu. Adora, né? Então, chegou esses tecidos aqui pra mim lá do Saia de Saia. Se você me segue aqui no YouTube, você já viu que eu já postei aqui nos meus stories, né? Porque chega, eu já posto já na hora que chegam os tecidos pra mim mostrando, gente. Então, me acompanha aqui no YouTube pra vocês ficarem por dentro aí de todas as novidades. Inclusive, essa semana eu acho que eu vou postar alguma coisa lá do Saia de Saia pra vocês de Black Friday pra vocês conseguirem aproveitar, tá? Então, chegaram esses tecidos. Pra quem não sabe, tá aqui os dados do Saia de Saia. O Saia de Saia é uma loja que eles vendem, gente. Não é só tecido, tá? Eles vendem tecidos, aviamentos. Tem todos os dados aqui, tá? Eles vendem, então, tecidos, aviamentos, sapatos, bolsas, acessórios. Eles vendem aviamentos. Gente, tudo que vocês imaginarem. Eles vendem roupas prontas. Então, imagina que vai entrar tudo na Black Friday lá, tá? Então, vale a pena também seguir em todas as redes sociais aí o Saia de Saia. Se você for de Sorocaba ou Monte Alto, vale a pena você dar uma passadinha em uma das lojas. Mas, se você não é, não tem problema. É só você entrar no site deles, que tem tudo lá no site. Perdeu o foco, né? Pera lá. Aí, voltou. Então, é só você entrar no site deles, tá? Todos os dados estão aqui embaixo no bloco de informação. E agora eu vou mostrar os tecidos pra vocês. falar o que vamos fazer com cada tecido, ok? Bora lá, então, pra mostrar de pertinho aí a qualidade e o que dá pra fazer com cada tecido. E se você for fazer as peças que eu for falar, já corre pra comprar o seu, porque eu tenho certeza que vai acabar tudo lá no Saia de Saia com as promoções, beleza? Vamos, então, começar? Eu não vou mostrar individual esses dois. Eu vou até mostrar juntinhos. Esses daqui são uma malha. Tem a do Harry Potter e tem essa do Puggy, que... Minha cara, né? Por sinal. Gente, elas são a mesma malha, só que com estampas diferentes. Então, eu tenho dois metros dessa de Puggy e dois metros dessa do Harry Potter. O que eu pensei em fazer com essas malhas? Gente, essa malha é muito gostosa. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra você, olha. Pra vocês verem, né? Ó. Então, essa daqui, elas são iguais. Só muda mesmo a estampa dela. Olha, ela é muito gostosinha, ó. Então, ela tem bastante elastano, tá? Tá vendo? Olha que graça. Então, eu pensei em fazer um modelinho de pijama feminino com este e um modelinho de pijama masculino, gente. O que vocês acham? Trazer um pijama aí de calor aí de verão masculino e um feminino com essa malha aqui. Maravilhosa, uma delícia essa malha, tá? Me deixem aqui embaixo falando o que vocês acham. O próximo tecido é esta malha também, gente. Animal Print. E não bastava ser Animal Print e ainda tem esse barrado maravilhoso. Gente, olha que tecido delicioso. É uma malha gostosa. Ela tem bastante elastano, tá? E ele tem barrado só desse lado. Este daqui, eu pensei em fazer um vestido. Olha só a minha ideia. Me falem o que vocês acham. Fazer um vestidinho com ele. Aí, eu também tenho dois metros dele, tá? Então, fazer um vestido godê na saia. E na parte de cima, a gente aproveita este barrado aqui, olha, pra colocar aqui na parte do ombro. O que vocês acham dessa ideia? Me falem aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acham. Se tiverem alguma ideia também, olha, boa aí, pode me deixar aqui que eu aceito sugestões, tá vendo? Ele tem esse barrado só aqui na parte de baixo. Aqui, ó. Então, pensei em fazer isso, sabe, gente? De dobrar, fazer a saia godê e aproveitar esse barrado pra fazer a parte da blusa em cima. Eu acho que fica show. O próximo tecido, gente, é este crepe. Malha de crepe. Super encorpado, gente. Pensa num tecido encorpado. É muito grosso esse daqui. Ele tem elastano, tá? Este daqui, deixa eu pôr de perto aqui. Ele é assim. Eu vejo ele meio rosa. O meu marido falou que ele é meio nude. Mas ele é mais puxado pro tom neutro. Por que que a Lu me enviou esse tecido? Também tem dois metros. Lá no nosso grupo de WhatsApp, as meninas postaram inspiração de uma calça com uma blusa. E a gente tava na dúvida do tecido. Daí eu mandei pra Lu, a Lu já me enviou tecido já pra fazer, tá? Então, se você não faz parte do nosso grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você clicar que você entra no nosso grupo de WhatsApp. E aí você fica por dentro aí do que eu estou falando, tá? Então, este daqui já é específico pra fazer a calça e a blusa lá do grupo nosso do WhatsApp. Tá certo, meninas? Então, foram esses os tecidos recebidos dessa vez. Gente, me falem aqui embaixo o que vocês acham dos projetos que eu falei que vou fazer com os tecidos. Se tiver alguma sugestão boa aí, tá? Deixa aqui embaixo. Quem sabe a gente também não muda de opinião, certo? Lembrando que essa semana, então, eu vou postar... Hoje eu tô gravando vídeo na segunda, mas eu vou postar aí na terça. Sexta-feira, gente, vai ter... Eu acredito que a Lu ainda poste até antes as promoções, tá? A da Black Friday. Então, gente, fiquem ligadinhas aí, porque eu tenho certeza. Todo ano a Lu arrasa lá nas promoções do Saia de Saia. Gente, é sério. Então, fiquem ligadinhas aí nas redes sociais do Saia de Saia. Principalmente no Instagram deles, porque eles sempre estão postando tudo em primeira mão por lá, tá certo? Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Ou me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente já vai estar fazendo uma dessas peças aqui, ok?